Aqui na tenda do cumpadre do Malabim, coisa boa você encontra, vem simbora pra feira Sela, arreio, tudo pro seu animal, pro vaqueiro e pra vaqueira Aqui tem negócio, vem simbora, olha aí Tenda do cumpadre do Malabim, tem selote pra carroça, tudo tem, olha aqui Tudo pra vaquejada, você encontra aqui, vem simbora pra cá Tenda do cumpadre do Malabim, aqui é show Vem simbora pra cá, feira de cavalos de abelhinho e animais Tem carteira, chapéu pro vaqueiro, pra vaqueira, bom dia, bom dia Olha aí, tá trabalhando, não vou atrapalhar Olha aí, a Tuma vim comprar, hoje 18 de fevereiro, sábado Carnaval né, aqui é assim Bom dia meu patrão, bom dia, como é teu nome? Vitória Bom dia Vitória, Vitória tá pegada aí, arrumando as coisas Trabalhando aí Quem quiser adquirir um produto, o cartãozinho vai aparecer no cantinho do vídeo Aí você liga diretamente com o cumpadre do Malabim Aqui é desse jeito, cuida pra cuidar Vem simbora pra feira, ou liga pra ele, pra adquirir um produto Ele tá ocupado, tá atendendo telefone, mas a gente tá por cá, vem simbora pra cá Falar com ele, cuida pra cuidar, vamos simbora trabalhar né Olha aí, tá negociando Vem simbora pra cá O pessoal comprando Bom dia, bom dia meu patrão Bom dia meu querido Pra adquirir um produto desse meu cumpadre É só ligar É só ligar, entrar em contato É 998-925-25 Malabim dos Arreio, qualquer uma das suas filhas E quem quiser adquirir um produto também Vai ver no cantinho da tela Lá o cartãozinho Com o Instagram Pra adquirir um produto com o cumpadre do Malabim É desse jeito aqui, vamos simbora Cuida pra cuidar meu patrão É só prestar atenção aí no canal Melhor do Nordeste Diretamente do Youtube Aproveita e dê um like e compartilhe É isso aí, tamo junto Valeu Vamos simbora Abraçar pro senhor, bom trabalho E assim na feira Olha aí, Janda Ilson Compadre Janda Ilson Aqui é o Luiz Testado e aprovado É o homem do couro aqui E aqui tá o fotógrafo da feira Rapaz Fotógrafo de toda vaquejada do Brasil De toda vaquejada do Brasil Como é teu nome, véio? Eu só chamo o véio É Inésio Carneiro, o fotógrafo O véio foi conhecido por fotógrafo do canal 2 O véio duro da feira, né? O homem da preligada É o véio duro da feira isso aí Tamo junto, abraço aí pra tu Valeu, patrão, tudo bom? Aí, Luiz Aqui tá chegando agora o irmão de Cadu Irmão de Cadu Irmão de Cadu, é? Vamos simbora E vamos chegar aqui, ó Compadre Janda Ilson Bom dia, bom dia Bom dia, né? Toda vaqueirama aí do norte e do nordeste Isso aí Coisa boa O carnaval tá passando O cara da madrugada E nós aqui pegados, rapaz Junto e misturados Aqui, ó Vem-se embora pra feira comprar Dezoito de fevereiro Sábado Nessa manhã Aqui, coisa boa Compadre Janda Ilson tem, viu? Até farelo ele vende O farelo tá acabando Olha aí Quanto é um saco de farelo, Janda Ilson? O farelo tá quarenta e dois O saco Trinta quilos Quarenta e dois Trinta quilos Pra dar o bicho Vem-se embora pra feira Fala com o padre Janda Ilson Ou liga pra ele Qualquer coisa Chama aí no zap Telefone Oito e um trinta Quinze e cinquenta e um Ligou Ligou só encomendar Ligou encomenda A gente faz um jeito de trazer É isso aí, tamo junto Abraço aí pra tu Obrigado, um abraço pra todos os clientes aí, amigo Cuida pra cuidar Tudo bom? Tudo bem? Comprando aí Os acessórios aqui na tenda da Alice Isso Aí tá certo Vamos embora, tamo junto Tamo junto, misturado É, mostrando aqui o que tem de bom na feira, né? É isso aí Apesar de que hoje é carnaval Mas tem coisa boa na feira Mas a feira continua Continua E o carnaval tá pegado lá Lá na cidade do centro de Recife O galo da madrugada Tá por lá Vamos simbora Amanda Bom dia, Amanda Olha que coisa boa Aqui na feira Vem simbora pra cá comprar Aqui tem Na tenda da Alice O cartãozinho vai aparecer Aqui no lado Do vídeo Aí vocês vão Entrar em contato Encomendar Ou vir aqui na feira Vem simbora pra cá Coisa boa que tem Tem bóris feminino, né? Tem Novidade Novidade, olha aí Coisa boa Pra vaqueiro, olha aí Com imagem do cavalo Foto do cavalo Olha aí Coisa boa Aqui tem A partir de quanto aqui, Amanda? 25 25, olha aí Baratinho Olha aí Todo modelo tem A partir de 25 Vem simbora pra cá Olha o chapéu aqui, olha O vaqueiro vai testar aqui Esse é mais detalhado, né? Tem todo o preço de chapéu aqui Tem de 20 Tem de 35, né? Todo preço tem É só escolher Né? Vai escolher, meu patrão? O preço dela tá bom Tá bom, né? Só pra testar Mas tem baratinho ali também, olha Mais baratinho, olha De palha também Personalizado 20 e conta, olha aqui Vamos fazer o comercial, né? Olha aí, esse aqui é bonito Olha Pode tomar uma dozinha Pode tomar uma dozinha, olha aqui Cortesia da casa Olha aqui o chapéu 20 reais aqui, olha Esse aqui é show Isso aqui, olha Tá vendo? Vem simbora pra cá Vamos simbora aqui Aproveitar aqui, olha Boné também tem, viu? Pro vaqueiro e pra vaqueira Aqui o preço é bom Quem quiser adquirir um É só ligar O cartãozinho vai aparecer Lá no cantinho do vídeo E você liga Quem vai atender é essa moça bonita aqui Oi, Ginoval Bom dia Alice Bom dia, Alice Quem vai atender é tu Tá barulho e carnaval E tamo aqui pegado na feira Tamo pegado, né? O cartãozinho vai aparecer lá no cantinho do vídeo O pessoal vai ligar pra tu Aí vai perguntar os preços Vai vir aqui na feira Vai comprar Muita gente vem do YouTube, viu? Olha aí Graças a Deus, né? Tá dando certo, né? Graças a Deus Trabalho bom desse É isso aí Aqui tem bota, ó Aqui é pra masculino e feminino, né? Feminino esse aqui Masculino e feminino Unissex, né? E aqui é pra O vaqueiro e pra vaqueira também Aqui é a caneleira, né? Caneleira, né? Separada Separada, né? É Olha aí Pra não se machucar quando tiver Olha aí Coisa boa aqui tem Bota bonita Qual é a marca dessa? Bontouro Bontouro, ó aí Bontouro Aí você encontra aqui Feminino é essa aqui, ó Essa bonitona aqui, ó Que tem uns detalhezinhos, né? Essa é diferente Bontouro também Toda no couro legítimo Repouso de espora Salado, costurado De borracha É top essa bota, viu? Com ponto e qualidade garantia Olha, ela vai falar agora Qualidade da bota Fala aí, Alice Toda no couro legítimo Repouso de espora Salado todo de borracha Costurado Ó É a bota pra durar, viu? Aqui é boa pro vaqueiro Pra trabalhar É uma bota diferenciada E que dura todo tempo, né? Dura E com ponto e qualidade garantia Aguenta chuva Rojão, tudo Olha aí Vem-se embora pra feira Quem quiser adquirir uma bota dessa É só ligar pra Alice O cartãozinho vai aparecer No cantinho do vídeo E você vai fazer o seu pedido E vai se comunicar com ela aqui E vai perguntar todo o preço aqui Que aqui tem preço bom Bom e barato Olha aí Boné tem Coisa boa tem aqui Vem-se embora pra cá Olha aí Tem o Boris Eu já mostrei Olha aí E tem o chapéu E tem o chaveiro também Aí meu patrão A gente não achou A filmagem do dia 4 de janeiro Porque a gente tava comprando chapéu aqui Do dia 4? A gente tava comprando chapéu aqui Não achou não Não achou não, foi? Não É porque Às vezes eu boto separado E às vezes eu boto tudo junto Misturado Eu achei as outras todinhas De 2022 Já de 2023 Essa é do dia 4 Quando o senhor for botar lá O senhor bota do dia 4 Do dia 4 E bota a data lá Aí que pode ser que o YouTube localize Viu? Bota dia 4 de fevereiro, né? De janeiro De janeiro Bota dia 4 de janeiro Aí tá comprando chapéu aqui Pronto E às vezes em uma ocasião Ou outra Às vezes eu passei despercebido Aí não botei a parte de vocês Pode ser que ele é muito velho E eu não tô por isso Nada É isso não Eu assisti um pedacinho Assisti um pedacinho dela Obrigado Abraço aí pra tu Tô de bom Tamo junto Melhor feira do país é essa aqui Acesse, acesse, compartilhe Dê um like, né? Vai sair quando? Vai sair hoje mesmo Hoje Canal o melhor do Nordeste Canal o melhor do Nordeste YouTube É isso aí Tamo junto Olha aí Chaveiro tem Olha aí Coisa boa, diferenciada Aqui tem a bainha Pra o canivete, né? Tá quanto uma dessa, Alice? Fica 50 completa Olha aí Completa, né? É O canivetezinho tá aí Tá aqui Olha aí Canivete aqui é esse, ó Quem quiser adquirir um canivete desse Show de bola Abre aí, Genival Olha aí Show de bola Olha aí Abre Pra cortar a manga, né? Se tiver no mato Olha aí Cortar o pescoço da galinha Na verdade hoje é a carteira Machaveiro Ville Rossi Essa carteira Ela é misturada É no couro legítimo É no couro legítimo, né? É R$60,00 R$60,00 uma carteira dessa Olha aí Pesso bom e barato De marca, né? Uhum Como é o nome? Ville Rossi Ville Rossi? É Olha aí A marca do vaqueiro Vem se embora pra feira E adquira já o seu produto aqui Na tenda da Alice Bruta Arroba Bruta Off Arroba, né? Off, né? É Arroba Bruta Off Arroba Bruta Off Underline Bruta Off É isso aí Vai aparecer no cantinho do vídeo E bota Pra criançada, né? Olha aí Pra molecada aí Pra meninada A boiadeirazinha, né? Que sai bastante Olha aí E tem doutor também Toda no coro legítimo Também Custurada Eita, rapaz Vai ficar O repouso de esporte Pode usar Fica top, né? É Na criança Até o cinto tem Até o cinto tem Olha aí Quem quiser personalizar aí A criançada Vamos botar no estilo vaqueiro Aí, ó Aniversário Aí vem pra cá e compra É isso aí Valeu, Alice Valeu, Amanda Até sábado Até sábado Se Deus quiser Tamo junto misturado Cuida pra cuidar Cuida Tchau Tchau